Do jeitinho que eles gostam, eles visitam Reunis, nem médio, nem pior, não diferenciam não Ficha nasceu maligno, instinto de pitbull Se a lourinha tá solteira, não vai ter pano pra tu Em Recife eu sou mais rato, pra mim tu é um bebezinho Malha a semana toda e no final falta um madrinho Eu fodo gostosinho Eu te conheço das antigas, tu sempre quis me pegar Hoje eu tô bolada, então vim me consolar Tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Então deixa eu te mostrar, o segredo do meu Solteira, jaca dançada, desenganada, ela é sua Férias, mas não tem que briga, tô na Teu esse fudeu, quem pega sou eu, surtada solteira Agora eu sou teu, é fé, não é maluca, só sou quando eu nunca Te foco com a preta, só tava na vanda Deu esse fudeu, quem pega sou eu, tô Tudo, tudo, tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Sobe, pinta, jaca dançada, jaca dançada Então deixa eu te mostrar Eu te foco com a preta, só tava na vanda Um famoso mundo, onde tudo é nenhuma Bebê, é mais uma do John Jones, não tem jeito Nem decreti ficha, nasceu maligmo, extinto de pitbull Se a lourinha tá solteira, não vai ter pão no pato Em Recife eu sou mais rato, pra mim tu é um bebezinho Malha a semana toda e no final falta um magrinho Eu fodo gostosinho Eu conheço das antigas, tu sempre quis me pegar Hoje eu tô bolada, então vem me consolar Tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Então deixa eu te mostrar, o segredo do meu Solteira, pinta, jaca dançada, desenganada Ela é sua, pinta, férias, mas não tem que briga Tô na teu esse fudeu, quem pega sou eu Surtada solteira, agora eu sou teu É fé, não é maluca, só sou quando eu nunca Te foco com a preta, só tava na vanda Deu esse fudeu, quem pega sou eu Tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Solteira, pinta, jaca dançada, desenganada Então deixa eu te mostrar Eu te foco com a preta, só tava na vanda Um famoso mundo, onde tudo é nenhuma Ele é mais uma do John Jones, não tem jeito